O SECOM, Centro de Educação Comunitária de Meninas e Meninos, promove a Conferência Livre dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu estive por lá para conferir esse importante momento de debate e conscientização junto às crianças e jovens. O auditório do SECOM estava cheio, contando com a presença de aproximadamente 200 crianças e adolescentes de escolas da região noroeste da cidade, além de representantes de organizações não governamentais, assistentes sociais e a comunidade em geral. O objetivo é criar um espaço de debate sobre políticas públicas, participação social e protagonismo infanto-juvenil. A última conferência havia acontecido em 2014. Nós apresentamos esses eixos temáticos. As crianças e os adolescentes têm liberdade de expressar, inclusive de trazer outros temas. Agora, elas são etapas preparatórias para as conferências municipais, estadual e nacional dos direitos da criança e do adolescente. E é que é bom frisar, direitos é uma via de mão dupla. Não existem direitos sem deveres. As pessoas estão banalizando direitos preocupados com os deveres. A conferência trouxe como tema central a proteção integral, diversidade e enfrentamento à violência. É muito importante a comunidade participar e dar voz à criança. Aqui nós temos crianças de 7 anos até jovens e pessoas que trabalham no sistema de garantias de direitos de criança e adolescente participando para levantar propostas, para levar para a conferência municipal. Olha, a necessidade de eu saber que eu tenho o dever de ser respeitoso com a minha comunidade em primeiro lugar, com o meu par do lado, que está ao meu lado e no contexto geral, os meus direitos enquanto futuros cidadãos e cidadã desse país. Porque criança não tem fronteira. Então, para que eu cobre direitos, eu primeiro tenho que saber os meus deveres. Os participantes foram recepcionados com o café da manhã e atrações artísticas preparadas pelas crianças. A Gabriela, de 9 anos, além de cantar com os colegas, também apresentou um poema, o monólogo da criança. E o que são os direitos da criança hoje para você? Hoje, para mim, o direito da criança é brincar, obedecer, ser uma pessoa obediente. A mesa de debate foi montada contando com a presença de conselheiros de direito, conselheiros tutelares e a PUC Goiás esteve representada pela coordenadora do Instituto Dom Fernando, Elisabeth Bicalho. A conferência livre, ela se propõe a dar voz ativa a crianças e adolescentes para que elas falem da sua compreensão sobre a realidade social, sobre a sua vida, para que nós possamos fazer dessas crianças pessoas comprometidas com a construção de uma sociedade justa, igualitária, fraterna, sem violência.